Música Música Olá, começamos agora mais um Observatório Cultural e o nosso papo de hoje é sobre as artes visuais. Eu recebo o artista Edilson Parra, paraibano de Souza, um sertanejo, que vai apresentar para a gente seu trabalho hoje e contar um pouco da sua vida também. É Edilson, é um prazer te receber aqui. Eu já lhe conheço lá da FUNESC, da Fundação Espaço Cultural, e agora aqui na Usina Cultural Energiza conhecendo a tua exposição. Mas eu queria começar falando um pouco da tua história, da tua vida. Você é sertanejo de Souza, e eu queria saber se esse encontro com as artes visuais ou com as artes em geral começou lá no sertão ou se ela se deu depois. Bom, o resultado dessa exposição tem realmente uma conotação muito forte, inclusive com a minha história. Meu pai era caçador. Hoje é uma atividade coibida pelas instituições que trabalham no sentido de preservação em relação ao meio ambiente. E isso terminou em algum momento sendo uma das discussões dentro de casa justamente com o meu pai por essa razão. Discussão no sentido do diálogo, do entendimento a respeito disso. A formação dele foi justamente uma formação do interior. Então, isso termina sendo uma prática corrente entre as pessoas. É comum ainda hoje você ver crianças que têm essa lida de ir para o campo e capturar animais, estar presente nas feiras. As feiras deixaram de existir mais isso. Pelo menos durante a minha infância era comum você ir nas feiras de... Feira de comércio, de um modo geral, as feiras livres. E sempre tinha uma parcela dessa feira que era destinada à comercialização de aves, aprendidas, aves que eram mantidas em cativeiro. Principalmente aves. Eventualmente você encontrava alguma outra espécie. E aí, a partir de um determinado momento, ainda na adolescência, foi quando eu tive interesse pelo desenho, a pintura, também a escultura. Meu avô, inclusive, ele foi escultor, eu trabalhava com ex-votos e em algum momento, já em função da vista dele não poder, não permitir que ele realizasse esse trabalho, eu fiz pelo menos um desses trabalhos por conta dele não poder atender e pedir o que fizesse. E a partir disso, depois, em contato com outras pessoas, Campina Grande principalmente, foi quando eu me dediquei com mais exclusividade ao trabalho com artes visuais. Depois, mudei para Campina Grande em 93. A partir disso, você passa a ter um contato mais próximo com eventos relacionados à arte. As cidades, geralmente a capital e as cidades mais próximas, onde tem uma maior possibilidade para desenvolver atividades que são relacionadas à arte de um modo geral. E depois, mudei para João Pessoa, isso já tem mais de 20 anos. E essa exposição especificamente, de Tirambus, Tetis Vicare, o que é que significam esses termos? O que é que permeia o trabalho nessa exposição? Você vai descrevendo aí, enquanto o público de casa acompanha imagens das suas obras que estão expostas aqui na Usina Cultural Energiza. O termo de Tirambus, ele tem vários significados, mas o de maior interesse para o contexto desse trabalho é que ele diz de um determinado período em que o homem adquire a consciência e justamente por esse advento ele passa a sacrificar animais em comemoração à sua ascensão sobre as demais espécies. Isso é muito simbólico porque o de Tirambus, no contexto do que eu estou produzindo e pesquisando, está relacionado justamente ao modo como o homem se relaciona com o meio ambiente, com as demais espécies. Trata também das instituições de controle social. Isso já no âmbito em que o projeto ele dialoga com outras questões. Por exemplo, quando está se falando sobre armas e armadilhas, é comum que você de imediato recorra justamente àquelas que são mais utilizadas para a captura de aves, principalmente, ou relacionadas à pesca. E o projeto de Tirambus, quando você tem uma ideia, de um modo geral você começa a amadurecê-la. E foi justamente nesse processo que eu percebi que, para falar de armas e armadilhas, instituições de controle social, existe um leque muito grande de possibilidades. Nesse sentido, eu dividi o projeto em quatro vertentes. Por isso, a denominação Vicari e Tetes, Vicari relacionada às aves, Tetes, a mares e rios. Existem outras duas vertentes relacionadas a mamíferos. Embora o homem também seja um mamífero, mas quando fala de armas e armadilhas e a gente pensa em guerras, por exemplo, o leque é muito grande. Então, por essa razão, eu terminei denominando também uma outra vertente própria, ou mais específica relacionada ao homem, que é a vertente sapiens. E essas relações de poder, aqui a gente percebe essa relação mais aproximada com as aves e os animais marinhos, de rios, enfim. E como essas obras que estão aqui presentes falam também sobre essas relações de poder mais específicas do homem pelo homem, do homem com o próprio homem? As obras que estão aqui, quando eu falo, por exemplo, de uma vertente específica, mais relacionada ao homem, estou falando de uma que vai lidar justamente com esses instrumentos que são muito evidentes, que eles são utilizados para esse fim. Por exemplo, quando você fala de armas de fogo, principalmente aqui, utiliza balas, embora exista caça de animais de grande porte, como ocorre em alguns safários na África, que aí utiliza o rifle, algumas armas de grosso calibre para abater esses animais, que são animais grandes. Mas, de um modo geral, as armas, por exemplo, que são utilizadas pelos exércitos de vários países, são com a finalidade de estabelecer relações de poder entre o próprio homem, e não do homem para outras espécies animais. Quando você fala, por exemplo, da rede de pesca, que aí você está estabelecendo a relação do homem com esses animais marinhos, peixes, enfim, espécies aquáticas. Já quando você fala de gaiolas, existem algumas gaiolas utilizadas, por exemplo, em pesquisas relacionadas a alguns animais aquáticos, tubarões, por exemplo, existem vídeos que se utilizam gaiolas, mas, de um modo geral, as gaiolas são utilizadas na relação do homem com as aves. Então, eu sempre fico vislumbrando isso, de que modo o homem está se relacionando com essa espécie, qual é a maneira que ele lida quando se utiliza de determinados recursos. Enfim, há sempre uma sagacidade, uma artimanha do homem, de maneira que ele sempre se sobressai em relação às demais espécies. E como foi essa tua pesquisa sobre esses materiais, sobre esses instrumentos, esses objetos? Você foi entrar em contato com os pescadores? Foi nas feiras para entrar em contato com as pessoas que vendem essas aves? Enfim, como foi a pesquisa sobre esses materiais e sobre esse assunto, né? Lidar com as pessoas que têm esse trato com esses objetos diretamente? Como foi a tua pesquisa? Eu pesquiso em feiras, feiras livres, pesquiso também em algumas cidades, sempre que me desloco para qualquer cidade. Uma das áreas do meu interesse, justamente em função dessa pesquisa, é visitar as feiras ou pessoas que trabalham com, principalmente, a confecção de gaiolas. Existe uma questão nesse meio que é o fato assim, tem espécies que são proibidas o comércio e a criação doméstica, mas tem algumas espécies que são permitidas. E aí, de um modo geral, algumas pessoas que trabalham na confecção desses instrumentos, no caso, as gaiolas, também sendo um instrumento de controle dessas espécies, eles fabricam e têm um rigor, um cuidado. Existe, na verdade, uma especialização em que a pessoa que fabrica gaiola faz, e com muita propriedade, com muita qualidade, muito domínio dos recursos que ele utiliza para a fabricação, enfim. Pesquiso também em comunidades de pescadores. Algumas dessas obras aqui têm objetos que foram coletados em comunidades aqui do estado da Paraíba, ou outro até no Pará. Eu estive no Pará realizando, inclusive, uma obra em 2014. Foi resultado de uma seleção, através de um projeto que foi aprovado na Funarte, e realizei uma obra e também trouxe material para se apropriar dele dentro da minha pesquisa. A gente encerra agora o primeiro bloco do Observatório Cultural, conversando hoje com o artista visual Edilson Parra. Não sai daí, a gente volta já. Tchau. E aí E aí E aí E aí